Fala galerinha, mais uma videoaula pra vocês, hoje pra me ajudar a passar essa coreografia, tem ao meu lado esquerdo, Carolina Inascimento, e ao meu lado direito, Nathalie Luizzi, e eu sou a Josipólito, vou passar rapidinho pra vocês, ok? Coreografia do Bom de Tais Maravilhas aí, com o Pedro Sampaio, com a Ana Música? Essa daí mesmo, vocês já sabem, tá bom? Tudo certinho, a gente vai começar a coreô de costas, beleza? Tremendo bumbum, são quatro tempos e eu vou voltar em quatro. Um tempão aqui, vou fazer um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um, e marquei, beleza? Mãozinha no queixo, mãozinha no queixo, cruza, 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 mãozinha no queixo, mãozinha no queixo, cruza, cruza, cruza. Aqui eu já vou direto, piso lá na frente e giro. Um e dois. Desce, sobe, empina, empina. Desce, sobe, empina. São três vezes. Desce, sobe, empina, empina. Aí tem uma dinâmica lá que a gente troca de lugar, que aqui a gente não vai fazer isso. Beleza? A gente vai trocar de lugar e quando parar a gente puxa e vai girar. Fica com o bumbum lá atrás. Beleza? Você vai chutar sua perninha direita, sua perninha esquerda. Vai descer, abre, volta, abre, volta. Chutou, chutou, um e dois. Chutou, chutou. Na terceira eu giro pra começar uma outra dinâmica. Batim, batim, cruza e amiga. Beleza? Chuto lá pra minha direita. A minha direita, mas me esquece, chuto com a minha direita. E fiquei aqui. E aí eu vou rebolar aqui infinito, ok? Que fala aqui de, como é que fala? Círculo, rolar, sei lá, alguma coisa. Gira, 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 gira. Aí vai voltar a coreografia. Mãozinha no queixo. Quatro, três, dois, um. Pisa, pisa. E você vai fazer o quadradinho do Pedro Sampaio. Pedro Sampaio. Vai. E aí, aqui vai entrar na coreografia das meninas. Beleza? A gente vai fazer a introdução normal do que a gente já passou. Só que a parte principal a gente vai fazer a delas. Beleza? Do bunda no calcanhar a gente vai ficar de costas. Vai fazer. É. Como é que fala? Desce, sobe, toma, rajadão. Desce, sobe, toma, rajadão. Desce, sobe, toma, rajadão. Troquei, troquei, troquei. Tô de costas, de novo. Tudo com a bunda lá pra frente. Beleza? E aí eu. Vai, desce, vai, sobe. Cruza e pulou. Cruza e pulou. Cavalga, cavalga, cavalga. Cruza e pulou. E aí, vai entrar a parte que a gente precisa fazer aqui? Não, não. A gente não vai fazer aqui, mas é um negócio aí que vocês estão vendo que tá todo mundo doido pra fazer. Não façam em casa, crianças. Ok? Não façam em casa, as crianças não repitam. É isso. Quem gostou da coreografia, curte aqui, comenta, compartilha. Viveu? Quem não gostou, curte aqui também porque você ajuda a gente. Se você não entendeu, volta o vídeo, ok? Não se esqueça de seguir a gente nas outras redes sociais. Se você gosta das nossas roupas, lojadantar.com.br E se você quiser fazer parte do nosso programa de instrutores, vai ser um prazer enorme ter vocês na nossa família. Beleza? E até o próximo vídeo.